Fala aí pessoal, aqui é o Wagner, tudo bem? Eu tô gravando esse vídeo hoje, é sábado e amanhã é dia 10 de maio, dia das mães e essa data é muito importante pra mim porque eu tenho uma história meio interessante com relação a essa data A G é minha mãe adotiva, ela cuida de mim desde os 4 anos, de mim e do meu irmão mais velho você já deve ter visto alguns vídeos dela aqui na internet, inclusive ela tem até um canal, se você não viu ainda eu vou deixar o link aqui, ela ensina coisas de costura Quando ela começou a cuidar da gente, eu tinha 4 e meu irmão tinha 5 anos Quando a minha mãe se separou do meu pai, ela teve que viajar, ela foi pra Pernambuco com a minha irmã mais nova e nessa época eu fiquei na casa da minha avó, eu fiquei na casa da minha avó, que é mãe da minha mãe biológica por cerca de uns 6 meses mais ou menos, só que eu não gostava muito de ficar na casa da minha avó Aí o que eu fazia? Eu ia pra casa do meu pai e nessa época a G já morava com meu pai e quando ela morava com meu pai, tinha o meu irmão mais velho, que estava com meu pai e tinha os dois filhos dela, na verdade Então durante a semana eu estudava e no final de semana eu ia pra casa do meu pai e lá tinha a G E como eu ia pra casa do meu pai e lá estava a G, eu ficava numa situação meio estranha porque eu sabia que eu tinha uma mãe biológica Então eu não sabia muito bem como agir naquela situação, porque a G não era minha mãe e eu não sabia se chamava ela de mãe, eu não sabia se chamava ela pelo nome e eu ficava muito acanhado na época E meu irmão, como ele é mais velho e viveu mais tempo com a G e com meu pai então ele acostumou a chamar ela de mãe Por isso que eu não chamo ela de mãe? Porque é costume mesmo Então eu com o tempo fui aprendendo a chamar ela de G E eu lembro quando era na época de férias que a gente ia pra casa dos pais da G, que era no interior E quando a gente ia pra casa dos pais da G, eu também não sabia agir com aquelas novas pessoas com meus avós, com primos, com tios Eu lembro quando eu cheguei na casa da avó, da minha avó, que é a mãe da G A minha avó chama ela de avó A G não chama de mãe, não sei porquê Quando eu cheguei na casa da minha avó, eu não sabia como chamar ela de avó Porque eu sabia que ela não era minha avó Eu pedia as coisas pra ela, só que eu não pedia falando vó ou pelo nome Eu falava assim, é tipo, me dá um pouco d'água Só que eu não falava o nome da pessoa, entendeu? Era muito estranho Mas com o tempo eu fui me adaptando a esse novo núcleo familiar E sou muito feliz, sou muito grato A G é uma pessoa que sempre cuidou da gente com muito carinho Na nossa casa tinha as quatro crianças Tinha eu, meu irmão mais velho e os dois filhos dela Tudo pequeno Diferença de um ou dois anos assim, no máximo, de um para o outro Então ela foi muito paciente com a gente Sempre agindo com carinho Eu sempre fui mais próximo dela Sempre ficava com ela, tipo, em casa Às vezes ela ia no mercado, eu ia com ela Às vezes eu ajudava a fazer coisas em casa Tipo comida, arrumar a casa, essas coisas Às vezes quando ela ia pra feira Que ela ia fazer compra de verduras, legumes, roupas, essas coisas E ela trazia alguma coisa pras crianças, né? Então, se ela trouxesse, tipo, um carrinho pra um Ela teria que trazer um carrinho pros três Pros demais, né? Porque senão ia dar briga, dar confusão, né? Ia ter ciúmes e tal Então ela sempre trazia Quando ela não podia trazer, ela não trazia pra nenhum Então sempre que ela podia, ela trazia pros quatro Na época ela era bem nova A Gia é bem nova, né? Ela tem 43 anos, eu acho E quando ela tava cuidando da gente Ela tinha, sei lá, seus 20 e poucos anos, sabe? Então, ela era bem nova mesmo Então, aquilo pra ela era uma grande experiência Pra ela cuidar dos filhos, dos filhos delas De mim e do meu irmão também Mas ela sempre agiu com a gente com carinho, com amor Vocês podem ver pelos vídeos dela Ela tem uma voz doce, ela é super calma, tranquila É claro que tem aqueles momentos que as mães ficam bravas Ficam com raiva porque o filho fez alguma coisa errada Ou fez alguma coisa errada na escola e tal Mas, no geral, ela é uma ótima pessoa Os filhos, os quatro filhos De maneira geral, sempre apoiaram a Gia Porque sabe do amor que ela dava pra gente Do carinho, da atenção Das coisas que ela fazia pra gente Então, a gente sempre apoiava ela Perguntei se ela não queria vir pra cá Aí ela falou que queria vir Ela não pensou duas vezes Ela trouxe todos os materiais de costura dela As máquinas, as coisas de trabalho dela mesma E aqui ela começou a trabalhar Depois ela trouxe um outro irmão meu Depois trouxe o outro O outro não veio, que é o mais velho Porque ele é casado Então tem a vida dele lá no Maranhão Nessa época, quando ela veio pra cá Eu morava com uma pessoa E essa pessoa me ajudou a trazer a Gia pra cá E me deu um super apoio Eu sou super grato por isso Porque fez uma mudança bem grande na minha família E depois a Gia começou a trabalhar Começou a fazer a clientela dela Começou a fazer os trabalhos dela Lá onde ela trabalhava Que era na Rua Augusta Aqui em São Paulo Num ateliê de costura E depois ela montou o ateliê dela de costura Aqui em casa Em casa, na casa dela, né? O interessante dessa história Dela ter vindo pra cá Depois de algum tempo Que eu já tava aqui em São Paulo Foi que eu tive uma reaproximação dela Porque depois que eu saí de casa Eu fiquei meio rebelde, sabe? Tipo, sei lá E eu não quis saber de família Eu não quis saber de nada Então eu queria viver minha vida Fazer minhas coisas e tal E depois que ela veio pra cá Ela sempre com o jeitinho dela Carinhosa, mega, atenciosa Ela fez com que eu percebesse o carinho E o amor que ela tinha pela gente, né? Por mim, por meus irmãos Então eu sou super grato a ela Porque ela sempre me apoia Ela sempre conversa comigo Eu sempre converso com ela Pra falar a verdade Eu converso muito mais com ela Do que meus irmãos Coisas mais pessoais Mais íntimas E é super legal a nossa relação É bem junto Bem próximo mesmo Aí eu fiquei morando com ela um tempo Depois eu vim morar aqui sozinho Mas ela mora aqui próximo de mim Numa mesma rua Então eu sempre tô lá Conversando com ela Sempre tô no WhatsApp com ela Mandando mensagem Falando e tal Só tenho a agradecer a Gê Pelo carinho que ela teve com a gente Pela paciência Pelo amor que ela deu pra gente Sei que ela não tinha Nenhuma obrigação de cuidar da gente De mim e do meu irmão mais velho Mas hoje eu tenho certeza Que ela é super grata Pelos filhos que ela tem São pessoas boas Pessoas de boa índole Eu sei que na época Quando a gente era criança Ela não podia fazer muita coisa Até pela nossa condição A gente era bem humilde Então ela fez o que ela pôde Às vezes ela até conversa comigo Falando que poderia ter feito muito mais E eu sempre acalmo ela Falando que ela fez o melhor O melhor que ela pôde E esse melhor que ela fez com a gente Eu acho que não tem valor Não tem preço Porque foi uma coisa muito de coração E por isso que eu sou muito grato a ela Por ela ser minha mãe Hoje eu falo que ela é minha mãe Pra todo mundo Mãe que é mãe Ela sempre sabe dos pensamentos do filho Ela sabe o que o filho anda fazendo É aquela intuição de mãe Então a minha mãe Que é a G Ela sempre me apoia Nas decisões que eu tomo Por mais que em algum momento Ela possa sentir Sei lá, insegurança É claro que se ela achar Que tem alguma coisa Que está muito estranha Ela vai comentar com a gente Ela vai falar Ela vai alertar Porque é o instinto de mãe Então a G sempre esteve do meu lado Ela sempre me apoiou Me aceitou como eu era Sempre estava orando por mim Pelos meus irmãos Pelo nosso bem Pelo nosso bem estar E eu sou muito grato a isso Muito mesmo Não tenho nem o que falar Porque acho que palavras Nem caberiam aqui nesse momento Porque ela sabe do carinho E respeito que eu tenho por ela Uma coisa que me incomoda bastante É o fato de A minha mãe biológica Junto com a minha irmã Elas não aprovarem A G como a minha mãe Que cuidou de mim Que me deu carinho Que me deu amor E isso me dói muito Porque só eu sei O que ela passou O que a G passou Para cuidar de mim Dos meus irmãos Então eu reconheço muito o valor Que ela Dessas ações que ela fez Dessa criação que ela deu para a gente E quando alguém fala mal dela Eu fico muito incomodado com isso Muito mesmo Eu quero agradecer aqui a G Por todo o carinho que ela deu para a gente Para os meus irmãos Pela forma dela agir A maneira dela ser A mãe especial que ela é Ela sabe que eu tenho ela no meu coração Que eu tenho muito carinho por ela E que eu quero que ela sempre fique bem Que ela tenha orgulho dos filhos dela Que ela possa ser realizada como mãe E eu acredito que acontece dessa maneira Então é isso G Se você estiver vendo esse vídeo Um beijão para você Você sabe que você está no meu coração E para você que está vendo o meu vídeo Se você for mãe Se você tiver a sua mãe Se você tem a sua mãe ao seu lado Se você teve, sei lá Uma boa mãe Ou uma má mãe Não sei Mas assim Reconheça o valor que as mães têm Que às vezes a gente pensa Que a mãe fala uma coisa para a gente Mas ela Na maioria das vezes Ela está certa Ela só quer o bem para o filho dela Praticamente toda mãe é assim Quer que o filho dela cresça Seja feliz Seja realizado Então Agradeça a sua mãe Beije a sua mãe Abraça a sua mãe Elogie ela E é isso Acho que é mãe Acho que mãe é um presente de Deus E temos que agradecer por esse enorme presente Eu gostaria que você escrevesse aqui nos comentários O nome da sua mãe Que você deixe uma mensagem para ela De carinho De amor Para esse dia das mães E é isso aí Obrigado por você ter assistido o meu vídeo E um beijão E até o próximo Tchau 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 Tchau